Posso tirar uma dúvida antes? Não, é, como é que funciona? Você pode pedir pra Israel gravar. Quer que chame um paramédico? Não, não. Saia do meu caminho! Eu preciso ver a Saori! Meteoro! De Pegasus! De Pegasus! Você tem um minuto. Não é ele. Não é ele, ele não é o louro, ele é o de vermelho. Nossa, caraca! Querido Diário. Pegando o disco voador! E hoje nós temos a primeira repescagem do programa. Pode eliminar os três. É muito difícil. Foi muito bom. Eu quero mais. Eu quero muito mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto